Oi! Oi! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um Faça Você Mesmo super, hiper, mega fofo e romântico. Pra todas aquelas meninas que gostam de deixar aquele cantinho da maquiagem ainda mais delicado, ainda mais bonito. Se você gosta de ideias de Faça Você Mesmo, já deixa um like aqui e se você quer mais vídeos como esse, me conta aqui nos comentários. Então, vamos conferir? Você vai precisar de uma latinha, de pérolas ou outra miçanga e cola quente. Super simples. Você vai colocar cola quente na sua latinha e vai colar as pérolas. Você pode inventar do jeito que você quiser. Se quiser colocar só algumas colunas, se quiser colocar só em volta. No meu caso, eu comecei só colocando em volta, mas eu me empolguei. Achei que ela ficava super fofa e coloquei em tudo. O segredo é colocar pequenos espaços com a cola quente, pra que ela não seque antes de você colocar a sua pérola. Então, tenha paciência. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho que o resultado vai ficar lindo. Para a próxima ideia, você vai precisar de uma caixa de ferreiro rochê. O primeiro passo é comer todos os bombons. Nada difícil, né? Depois, você vai pegar a tampa e também vai passar a cola quente e colar uma pérola. Você pode colar só nas pontinhas, você pode colar em volta, enfim, novamente, fica a seu critério. Eu coloquei em volta a cola e foi grudando as pérolas. Repetir todo o processo em cada uma das extremidades. Passa a cola e cola as pérolas. Depois, pra ficar sem só um detalhe a mais, eu colei uma pérola em cima da outra, apenas nas quatro pontas. Pra ficar algo, assim, diferente. Agora, com a outra parte, você continua onde tem os bombons. E nesse cantinho onde tem a marca, você esconde esse nome da marca com pérolas novamente. Então, é só passar a cola quente e colar as pérolas. Repete o processo do outro lado. E o seu porta-pincéis está pronto! Depois, você vai e pega a outra partezinha e coloca o quê? Os seus batons, não é mesmo? Fica perfeito aquele espacinho pra colocar cada um dos seus batons. E pra finalizar, a bandejinha, que você pode colocar os seus perfumes. Tcharam! Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, posta lá a fotinho pra eu ver. Ou me manda também, que eu vou adorar ver o seu jeitinho. Como você deixou o seu cantinho de maquiagem. E se você gostou do vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau!